Pessoal, Zera, olha só, estamos com o Fabrício aqui Estamos fazendo a instalação do ProFlex Essa membrana aqui Está passando aqui o Primer Que é uma espécie de cola Também que dá uma limpadinha no piso aí O Fabrício está passando... Aí o Fabrício está agitando no Paranauê E como que a gente faz? A gente tem uma medida ali, de uma parede na outra A gente tem que deixar, olha só Bem pegadinho mesmo no outro Não deixar um espaço muito grande Porque a Prefeitura tem que vir aqui agora Hoje a gente tem que fazer só isso Aí amanhã, no outro dia, a Prefeitura vem para olhar Entendeu? Tudo direitinho Esse pedaço aqui nós vamos colocar uma fita inteira Aí ó Então agora, deixa eu procurar um lugar aqui para colocar a câmera Para vocês verem o outro espaço Olha lá, o Fabrício já vai esticar a parada ali E acompanha a gente aí Ó, talvez a qualidade da imagem não vai ficar muito boa não Mas é o melhorzinho que está tendo Esqueci minha câmera hoje em casa Então é nóis Então é nóis É nóis É nóis É nóis Agora a gente vira ela Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos lá. É mais ou menos assim pessoal, depois vocês terem uma ideia de como é, a gente vai ter que fazer no apartamento todo, todo não né, onde vai ser a instalação, então a limpeza tem que ser muito bem feita, não fica pedacinho de pedra, nada de poeira, nada de nada, o máximo possível né, se ele limpar bem, limpo, fica da hora, valeu, gostou do vídeo dar aquela compartilhada de lei, o Palmeiras não tem mundial, Corinthians foi eliminado, São Paulo representando, nós vamos assistir o jogo de São Paulo e o Galo, o Fabrício agora como um bom mineiro vai torcer para o Atlético, vou, sempre tomando ao menos 4. A doce para o Atlético ser campeão do Libertadores, queria dizer que agora o Galo é doido, e tamo junto pessoal, ó, abração, é nóis.